Hoje, na série Visionários que Fizeram História, vamos falar sobre a vida de Nikola Tesla, que segundo Albert Einstein, é o homem mais inteligente da Terra, conhecido também por seu sistema de eletricidade de corrente alternada, que utilizamos até os dias de hoje. No dia 10 de julho de 1856, nascia Tesla, em uma aldeia chamada Smiljan, no Império Austríaco, onde hoje se encontra a Croácia. Quando tinha 19 anos, estudou engenharia elétrica. Em dezembro de 1878, mudou-se para Maribor, atual Eslovênia, onde arranjou seu primeiro emprego como engenheiro assistente. Depois, trabalhou numa companhia de telegrafia, em Budapeste, e tornou-se o eletricista-chefe da companhia. Em 1884, mudou-se para Nova York e foi contratado para trabalhar com Thomas Edison. Começou com serviços simples e progrediu para a solução de problemas mais difíceis, como remontar geradores de corrente contínua. Algum tempo depois, ele se demitiu e começou a cavar valas para os cabos de conexão da Western Union Company. Sobre isso, Tesla dizia, Deixem que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com seu trabalho e realizações. O presente pertence a eles, mas o futuro, pela qual eu sempre trabalhei, pertence a mim. Nesse trabalho, conheceu Alfred Brown e Charles Peck, que o apoiaram e financiaram para abrir a Tesla Electric Company, em 1887. Quando começou a guerra das correntes, Tesla demonstrava a eficácia da corrente alternada, mas ainda perdia para o desejo do lucro dos empresários com a corrente contínua, de Thomas Edison. No mesmo ano, conseguiu realizar um contrato com um grande investidor chamado George Wattenhouse, que convence o governo americano a adotar o modelo padrão de corrente alternada, como meio mais eficiente e seguro para a distribuição de energia elétrica, ganhando assim a guerra das correntes. Em 1891, quando viajava pelos Estados Unidos e Europa, apresentou um conjunto extenso de invento para a produção e o uso da eletricidade, como o motor elétrico. Logo, inventou também a ligação em estrela, a comunicação sem fio, o controle remoto por rádio e protótipos de transmissão de energia que conhecemos até hoje. Sua frase para isso era, nós almejamos por novas sensações, mas logo nos tornamos indiferentes a elas. As maravilhas de ontem são coisas comuns hoje em dia. Tesla recebeu um prêmio em sua homenagem, chamado IEEE Nikola Tesla Award, que é considerado como o prêmio de maior prestígio na área de energia elétrica do mundo. Ele acreditava no seguinte pensamento, creio firmemente em uma lei de compensação. As verdadeiras recompensas são sempre proporcionais ao esforço e aos sacrifícios feitos. Em sua honra, há também a cratera Tesla no lado mais distante da Lua e o asteroide 2.244 Tesla. Tesla nunca se casou e após sua morte em 7 de janeiro de 1943, aos 87 anos, recebeu vários monumentos que foram construídos em sua homenagem. Faça sempre o seu melhor. O plantio é difícil, mas a colheita vale a pena. Um abraço pessoal e até o próximo Visionários que Fizeram História.